Esse trabalho versa sobre o realismo científico e sua relação com as simetrias e, em primeiro lugar, se fará uma retrospectiva das ideias relacionadas a essa tese, bem como a sua contextualização atual. O realismo científico é, essencialmente, aquela tese que defende que as narrativas criadas pelas teorias científicas são verdadeiras, ou aproximadamente verdadeiras, e exprimem algo de intrínseco do mundo. E, apesar de num contexto metafísico, já se percebia o problema do realismo presente na filosofia clássica. Mais tarde, a modernidade redesenha o realismo a partir de uma matematização da natureza fundada em uma álgebra. Galileu expressa essa tese em sua famosa frase, O Universo é um livro escrito em linguagem matemática. A virada do século XIX ao século XX e a emergência da mecânica quântica inauguram uma nova discussão sobre o realismo. As equações desse novo domínio científico parecem exprimir uma linguagem adequada para a descrição das observações, mas não parecem estar comprometidas com a descrição dos comportamentos últimos das estruturas ali presentes, sendo entendidas como essencialmente instrumentais. Atualmente, o realismo científico, tese que rivaliza com o antirealismo, é considerada por autores como Van Frassen uma tese metafísica que postula a existência de um mundo independente da mente. Paralelamente, traz-se à tona uma noção que é bastante fundamental na física moderna e contemporânea, que é a de simetrias. Vê-se que essa ideia tem serventia extensa e bem reconhecida de âmbitos que vão desde a física clássica à teoria quântica de Campos. E, interessantemente, à luz da filosofia da ciência, vê-se que as simetrias são elementos conceituais estruturantes de visões de mundo realistas. O que se desenvolve, pois, nesse trabalho é uma ponte entre o realismo e as simetrias, buscando entender como o primeiro se articula a partir do segundo. De um ponto de vista físico geral, operações de simetria são transformações que, se aplicadas a um sistema, conservam algum parâmetro nas equações que regulam esse último. Dada essa noção global, traz-se duas pontes entre as simetrias e o realismo, a serem desenvolvidas no trabalho. Uma que compreende a relação entre as quantidades conservadas em um sistema e a montagem de uma ontologia, e outra que lança a mão da discussão sobre a objetividade. Percebe-se que as simetrias cumprem um importante papel na função da estruturação do realismo, no sentido que dão rumo à identificação dos entes presentes nas teorias, via a realização das quantidades conservadas. O famoso trabalho da física e matemática, Emineter, tem papel destacado aqui. O teorema, tido como um dos mais relevantes da história da física, diz que a cada simetria, global ou local, de um sistema, existe uma quantidade conservada. O trabalho dá meios objetivos para, primeiro, identificar se um conjunto de transformações constituem operações de simetria para um sistema e, posteriormente, encontrar as quantidades conservadas oriundas dessas simetrias. Essas quantidades de valores mantidos em um sistema físico são elementos de muita relevância para a identificação de estruturas de valor ontológico, uma vez que se supõe constância daquelas propriedades identificadoras daquilo que se concebe como dotado de existência. As propriedades constituem formas de acesso, via medição, num sentido físico experimental ou matemático, àquilo que é. No entanto, as quantidades conservadas não permitem imediatamente associá-las a uma ontologia e, sobre isso, se dirá mais no trabalho. Contudo, parece ser possível defender um realismo de entidades a partir de suas propriedades passíveis de mensuração com base nas ideias relacionadas a simetrias. Quanto à ligação entre simetrias e objetividade, percebe-se que essa cumpre um papel no discurso que se pretende em relação ao realismo, uma vez que uma das chaves semânticas possíveis para a objetividade é que esta é a propriedade daquilo que é externo à consciência, derivado de observação imparcial, independente de preferências individuais. Assim, pode-se dizer que há objetividade em uma teoria física qualquer se suas equações fundamentais são tais que diferentes observadores, sob diferentes condições experimentais e contextuais, concordam quanto à sua adequação na descrição do escopo de fenômenos aos quais se destinam essas equações. Nota-se, nesse caso, que a objetividade deixa de demandar de objetos e de suas concretudes, ao menos a priori, e volta-se às expressões formais de uma teoria que se organizam na sua dimensão sintática. Dessa forma, percebe-se que as simetrias criam alicerce para que se fale sobre objetividade e, por consequência, realismo, somente em termos da invariância do aparato formal de uma teoria na troca de referenciais. Assim, conclui-se que a identificação de simetrias é caminho que parece seguro na construção de uma teoria física e percebe-se que, enquanto princípio, as simetrias muito corroboram com a tese realista.